Lá no Instagram, rapaziada do São Paulo, né, sempre, pô Perinão, metemos 4 nos caras lá, você não reagiu, o que aconteceu? Só reage do Palmeiras, só, só reage do Palmeiras? Falei, calma rapaziada, calma, peço desculpas, mas o próximo jogo, se for bom, eu vou reagir. E não é que os caras meteram 4 de novo, véi. Então você, São Paulino, seja bem-vindo ao canal do Perinão. Tem uma galera do São Paulo já no canal, né, que eu fiz vídeo do Rigoni, o que o rival acha do Rigoni, o que o rival acha do Miranda, do Patrick, então tem bastante São Paulino no canal sim. E caso você não conheça o Trump, se inscreve aí, que é de graça, véi, é de graça, e sobre aí a placa de membros do canal, é só Cavaleiro do Apocalipse. Galera, é o seguinte, o react do Perinão tá cada vez aí mais, a galera tá pedindo cada vez mais, porque a galera gosta de ver o Perinão reagir a rival, porque aqui é sem clubismo, né, véi, eu falo o que de fato tá acontecendo. Então São Paulo meteu outra sabugada nos caras lá do Chile, né, já foi 4 lá, agora 4 aqui, então eu vou reagir pra vocês. Eu só peço, assim, compreensão por conta do horário, já é meia-noite, então vou tentar deixar o Mickey bem perto aqui, por conta, é, o meu estúdio, meu estúdio, né, esse muquifo aqui é bem perto da rua, tá, então é complicado ficar falando alto, assim, colocando muita, muita gíria, muito, muito grito aqui, mas vamos lá, espero que vocês entendam, e vamos ver o que aconteceu aí, São Paulo 4 a 1. São Paulo, Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo Miranda voltando a ser titular, bacana, Neves, Patrick, Igor Gomes, Rafinha e Wellington, 3-5-2, do Rogério, do São Paulo no auge lá, que batia pra caramba no Corinthians, liga de espaçade, jogava no 3-5-2, Luciano e Éder, Luciano, eu acho que eu sou o único corinthiano que gosta do Luciano, gosto pra caramba ainda, bom de bola, chato pra caramba, mas bom de bola. Vamos lá, então, vamos ver, falar que o Morubi tá lotado, né, velho? Vamos, vamos analisar. Camisa da Universidade é estranha, né, velho? Não lembro dessa camisa aí não, velho. Rosa? É que o São Paulo tá jogando de branco, né, velho? Meio óbvio isso, né, velho? Deixa eu colocar um pouquinho, velocidade é 1.5, né? Olha lá, olha o... Nossa, olha o gol que o cara da Universidade perdeu, velho. Cara a cara com o goleiro, o João André saiu bem e tava em posição legal, o Miranda tava dando posição, qual é a condição, hein? Luciano de primeira, Luciano chuta bem, cara. Luciano foi importantíssimo no título de 2015 pro Corinthians, cara. Wellington, Patrick, que tá recuperando um bom futebol, né? Chutou pra fora, o Patrick tá recuperando um bom futebol aí no São Paulo, né? Caleri não jogou, Caleri tá fora. Caleri foi expulso, né? Primeiro jogo, Caleri foi expulso, né? Caleri é bom de bola. Ah, eu fiz vídeo do Caleri também. Vídeo do Caleri bombou. Caleri, vídeo do Caleri, vídeo do Rigoni. Vídeo do Patrick. Tem bastante vídeo, tem bastante São Paulino no canal, sim. É que eu faço mais vídeo do Palmeiras, né? Patrick, cruzamento. Puta golaço, velho! Quem que fez esse gol, mano? Luciano? Puta golaço. Eu acabei de falar, o Luciano chuta bem pra caramba, velho. Puta golaço, velho! Olha na gaveta, velho. Morumbi lotado, hein? Morumbi lotado. Nossa! Goleirão ali até deu o tapa, mas não conseguiu. Bão de bola, Luciano. É o gol do Luciano. Repito, é chato, mas é bom de bola, velho. Rogério Senna tá fininho, hein? Olha lá, Luciano, ele tem um bom chute, cara. É a terceira vez que eu falo, ele acerta o gol de novo. São Paulo engolindo os caras, né, velho? Miranda no ataque, rapaz. Bom drible do Patrick, o goleirão pegou. É, realmente São Paulo amassando, né, velho? O Elton, quase mais um do Luciano, passou raspando. São Paulo joga mais por esse lado esquerdo, né? Pelo menos nesse primeiro tempo. Essa da Católica. Fraquinho, fraquinho. Olha o goleirão, rapaz. Vai, não vai, vai, não vai. Cruzamento. Tirou a zaga. O que ele tá vendo? Levar? Não, foi. Ah, tá, não foi no começo da jogada, né? Foi pênalti. Foi pênalti. Eu achei que fosse depois na cabeçada, né? Éder bateu, 2x0 São Paulo. Deslocou o goleirão, sem chance. Bacana. O Jean Drake acertou ali no gol do São Paulo, porque o Thiago Volpe, pelo amor de Deus, né, velho? Bracinho de Jacaré. Cara a cara. Quem fez esse gol? Boa finalização, hein, velho? Bateu chapá. Quem que é esse jogador aí? Eu não tô conseguindo... Moreira. Eu não conheço não, rapaziada. É da base esse menino aí? Esse rapaz? Moreira. Finalizou bonito. Não conheço esse atleta. Me ajude aí, torcida do São Paulo. Comente aí quem que é esse fera aí. Quem que é essa fera aí, meu? Lançamento. Ah, o time do Universidade também. Pelo amor de Deus, hein? Diego Costa tá jogando bem. A Arboleda não jogou, rapaziada. A Arboleda tá machucado. Ah, o Arboleda tá machucado, né, velho? Aquele lance feio lá, não é verdade? O Wellington tá fazendo um salseiro do lado esquerdo. Olha lá. Luciano. O goleiro pegou de novo. Luciano. É bom de bola, velho. Finalização da Universidade Católica. O Jean Drake pega. Rodriguinho. Quem? Rodriguinho? Chutaço, hein, rapaz? Bateu na... Olha, é moleque isso aí, não é não? Cabelão raspado, ó. Tapa, tapa de qualidade, hein, velho? Bateu bonito. Bateu meio que... Né, na fatiada, assim. Olha. Bonito chute, cara. Vai superir não, batendo. Bateu bonito. Moreira e Rodriguinho. Dá a entender que são meninos da base, né? Aí o gol da Universidade Católica. No finalzinho do jogo. E aí acabou. Rapaziada. É... Realmente aí o São Paulo comprova aí o favoritismo. 4 lá. Foi 4x2, se eu não me engano, lá. Aquele jogo das expulsões, né? E aqui 4x1. O São Paulo, que se eu não estiver falando muita besteira, vai encarar o Ceará agora, né, velho? Então, um jogo brasileiro aí nas quartas de final da Sul-Americana. E o São Paulo, o Gabriel Sara foi vendido hoje, né? Confirma aí. Parece que foi vendido, né? Gabriel Sara. Agora esse Rodriguinho. Moreira. O Moreira eu não sei. Eu sei que o Rodriguinho é da base, porque o narrador falou. E que batida bonita do moleque, hein? Aliás, a base do São Paulo é... É demais, né, velho? Falar o quê pra vocês? Galera, esse aí foi o react. Pretendo fazer... Na verdade, eu pretendo fazer mais vídeos do São Paulo, assim como eu faço do Palmeiras, mas não depende de mim, né? Depende do São Paulo. Então, tá bem. Conforme o São Paulo for avançando, eu pretendo fazer mais react. Mas, claro, se vocês me deram um feedback legal nesse aqui. Então, deixa o dedo no like. Fala, o vídeo ficou legal, ficou top. Que daí eu prometo fazer mais vídeos do São Paulo. Claro que o São Paulo for avançando, tá? Galera, deixa o like aí. Então, depende só de vocês. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.